Oi, oi pessoal, eu sou o Matt Bala, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Hoje eu vou falar sobre uma participante do BBB22 que acabou sendo convidada para a Ilha Record, mas acabou recusando. Você vai descobrir quem é essa participante e quem também está querendo entrar na Fazenda. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, me siga nas redes sociais que em breve tem sempre conteúdo novo lá em qualquer plataforma minha. Então você precisa acompanhar no Twitter, no Facebook e no Instagram, beleza? Obrigadão pelo apoio de todos vocês e vamos para o vídeo, gente. Quem é essa participante? Vamos dar uma olhadinha aqui em ela. É ela mesmo, a Larissa Tomazia, gente. Ela que fez o BBB22, participou da Casa de Vidro, né, da edição. Acabou sendo considerada como a que espalhou fake news pela casa e tudo mais. Larissa teria sido convidada, gente, para a Ilha Record. Isso mesmo, para a Ilha Record. Vamos ver o vídeo que ela confirma isso para a gente? Presta atenção nesse vídeo aí que está na tela. E por que você negou de ir para a Ilha Record, né, que está no ar aí, que começou agora essa semana? Então, eu neguei pelo fato de que eu tenho um contrato com o pessoal da Globo até o dia 31 de julho. Ah, será que eu estava arrumando um contrato? É, e aí eu não posso. Ó, gente... Tá aí, gente. Como vocês podem ver, nesse vídeo aí, a Larissa acaba confirmando que foi sim convidada para a Ilha Record, mas ela tem contrato com a Globo, então não pode ir para a Ilha Record. Mas aí ela ficou meio assim, poxa, se o cara me convidou para a Ilha, será que ele me convida para a Fazenda? E olha só que a Larissa respondeu para a gente. Percebam. Diz uma coisa, você toparia entrar na Fazenda? Toparia. Verdade. Verdade, não é fake news, não. Não é fake news essa. Tá aí, gente. Então a Larissa quer ir realmente para a Fazenda, isso mesmo. Está disponível aí porque o contrato dela ficava dia 31 de julho, agora então ela está aberta a novas propostas, novas possibilidades. Essa entrevista, gente, foi passada no Chupim, beleza? Passou no Chupim essa entrevista. Será que ela vai para a Fazenda? Será que o cara convida ela, gente? Não sei, né? Vamos ver. Será que vocês do chat, vocês aí da minha comunidade do meu canal no YouTube, querem a Larissa Manoela? Larissa Manoela não, Larissa Tomásia. Larissa Manoela é outra. Larissa Tomásia, na Fazenda, gente? Pois é. Será que ela vai entrar? Será que ela não entra? Bom, o fato é, gente, que novas informações eu volto aqui no meu canal no YouTube a qualquer momento. Por favor, inscreva-se, deixe o like e se torne membro que vocês me ajudam demais aqui no meu canal no YouTube. Nos vemos numa próxima live. Tchau, 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 pessoal.